Hoje eu tive um sonho, um sonho um pouco diferente Eu sonhei que todo mundo era gente Gente eu sei que somos, mas gente decente Em um lugar maravilhoso e vivíamos contentes e felizes Porque o mal lá não havia, era apenas beleza A nossa natureza era completa e pura As águas eram limpas e o ar sem poluição O verde era mais verde e havia solução para qualquer problema Se valia a pena Não havia preconceito, todos tinham direito De lutar pelo que é seu, até mesmo eu Era apenas um sonho, mas parecia real As raças eram respeitadas, era tudo igual Não existia classe alta, média ou baixa Os empregados eram patrões e todo mundo se mandava Mas havia o limite e o tempo certo Parecia um paraíso, todos eram honestos Havia balifunk, mas não como muita gente Além de ser mais calmo, era diferente As músicas da mesma e havia mais galeras Se fosse desse jeito eu vou dizer que ela ia a pena Não havia violência, se tratavam como irmão Todos se respeitavam dentro e fora do salão O povo ia pro baile pra curtir, namorar e aproveitar O prazer doce que a nossa vida nos dá Até mesmo esqueci por um noção e estava presente Você disseram, havia muita gente Prazer e traias, o jeiro e paulão Peixe, marquinha, capenga, precioso e bagulhão Todos se divertia e brincava pra valer O representante era Pierre e a galera do Sapir Do Campi vinha papel, Eric e Risadinha Pensa puxava a mula, violenta ela não tinha Cabelinho e pretumbo, chuca e barelha Jorginho, Meperi, Tarcidinho e Pachela Pili, Poli e Caó, todos que faz quem quer O trenzinho era de paz, eu brincava quem fizer Eu me lembro que no sonho havia muita gente Até o Boteco e Ninja apareceram de repente Vinha no trenzinho, Joana em minha frente Sentindo a sua falta, ótima, Vila Kennedy DJ era bozó, a gente estava toda hora Atração, aquela noite era tudinho, cambalhota Apresentava música novo, eu vi a primeira vez Era um rap bem rasteiro e quem cantava nada é gay Era apenas um sonho, mas parecia real Mas parecia real Mas um choro inocente despertou a minha mente Eu acordei, me tá assustado e quando eu olho para o lado A criança que alivia, tô contente, ela sorria Viro o rosto pra janela e sinto clarear o dia Foi aí que eu percebi que estava sendo iludido Hoje eu vejo a mesma coisa e me sinto arrepelido A natureza acabada, tanta coisa tá errada Preconceito e as crianças jogada na destrada Guerra, brigas e mortes, é a rotina dos viveus Jove, luta contra a sorte e nada, podemos fazer Guerra, brigas e mortes, é a rotina dos viveus Jove, luta contra a sorte e nada, podemos fazer, amigos Que juventude é essa que está alienada? Tantos tiros, tanto sangue, tantas mortes e porradas Tanto ódio enfrentado dentro de seu coração E trazem a vingança em suas próprias mãos Que juventude é essa que não dá valor à sorte? Fazem guerra e suas guerras já geraram muitas mortes Não respeitam a própria vida e fazem muitas mãos chorar Pois alguns saem de casa para nunca mais voltar E juventude é essa que está sendo criticada Pelos jornais e revistas que está sendo massacrada Uma juventude rude que não toma uma atitude Pare, pense um pouco, cara Mude e mostre para todos que somos gente decente Que esse mal que você tinha foi curado para sempre Cidade alta, juramento, São José das Caldas Jorge, tudo o cachorro, o oqueiro, o macaco Fashion care, Santa Cruz, Andaraí, o Vasco louco Ribeira do Caju, Zela Paulina e Arroto Pois eu peço um apelo para todos Esqueça a violência e faz um mundo novo Pense nas crianças que ainda é de nascer Antes que seja tarde para não se arrependerem Pois eu peço um apelo para todos Esqueça a violência e faz um mundo novo Pense nas crianças que ainda é de nascer Antes que seja tarde para não se arrependerem, amigos Hoje eu tive um sonho, um sonho um pouco diferente Que eu sonhei que todo mundo era gente Gente eu sei que somos, mas gente decente Em um lugar maravilhoso e vivíamos contentes e felizes Tchau 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 Tchau